No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Já estão vestindo branco nesta noite maravilhosa de menos um ano, menos um ano, todos nós estamos vivos, menos um ano. Estou aguardando o refrão pra cantar junto. Agora vamos lá, vem, vem, levanta aí de branco, tá vestindo branco, levanta na cadeira e vamos lá. Vem, come, come, come into my life. Pula na cadeira, pula na cadeira e vem comigo. Saco cheio tá no ar, vamos lá. Essa é pra dar, essa é pra dar, pra chupar pista da noite, noite de hoje. E é o que nós não vamos fazer hoje de noite, de noite de noite eu vou ficar vendo TV de bermuda do Bayern de Munique. Com a camisa fedendo que eu não lavei, sem tomar banho. Falta menos de uma hora pra, entre aspas, acabar o ano. Eu tô sujo aí, não tomei banho, tô com uma roupa ridícula. Foda-se. E vocês continuam nas suas rotinas de humanos, humanos que fazem tudo igual. Não, não, não. Tem algumas coisas que eu realmente me deixo espantado. It says come, come, come into my life. Come, come, stay with me, nobody loves me, nobody loves me enough 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 to save me, oh no. Nobody loves me, nobody loves me enough enough to save me, oh no. Mas tem coisas que realmente me deixam, não me espantado, mas me deixam, como que isso funciona, como que isso acontece, como que isso aconteceu do nada. Como que isso, eu sei que é uma coisa tão antiga. Pera aí, só um pouquinho. Essa fada da música eu não conheço. É, querida? Ah, conta mais. O que a lua tem a ver com a sua? Como que ela falou? Ela falou que não importa o que ela faça com a vida dela, a lua continua no céu. Beleza, então. Come, come, come into my life. Vamos lá! Come, come, stay with me, nobody loves me, nobody loves me enough 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 to save me, oh no. Nobody loves me, nobody loves me enough 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 to save me, oh no. Acabou. É festa, é alegria, é felicidade, porque... O que eu tava falando? Que a mulher falou que não importa o que ela faça na vida dela, a lua vai continuar no céu. Então tá bom. O que eu tava falando sobre o comportamento de massa? Não é que não é uma coisa, ah, me impressiona como... A minha coisa só me deixa meio confuso, eu fico pensando... É meio louco se tu pensar que todo mundo faz a mesma coisa. Num determinado dia, ah, inventaram. Porque se tu for melhor pensar, não existe ano novo. Não existe tempo. Eu tava... Não sei, cara. Eu sou um cara que eu não acredito nem em religião, nem em ciência, tá? Porque... Eu vou tentar explicar. Por quê? Porque eu acredito que a ciência, ela pode estar completamente errada. Sabe por quê? Porque... Tenta entender, tá? Peraí que deu problema no microfone, só pra mim. Não, tá funcionando. Tenta me entender. Tá? Tenta me entender. Tenta me entender. Tenta me entender. Tenta me entender. Tá? Se tu é físico, biólogo, que, ah, eu sou formado em física, eu adoro física, então eu sou foda, eu sei tudo. Então, eu vou pedir por um momento pra que tu deixe todo o teu conhecimento de lado e me escute, que eu vou falar agora. Que a ciência... Eu me perdi. O que eu tava falando é o seguinte, cara. Eu não consigo acreditar na religião nem na ciência. Pelo simples motivo de que tanto a religião quanto a ciência são coisas criadas por nós. E eu sei, ah, mas tem prova científica que isso é verdade. Sim, meu amigo, mas é prova científica? Vista pelos olhos de quem? Do ser humano. E imagina que teu cérebro... Sei lá, cara. Às vezes eu olho pra um negócio e penso, cara, isso aqui nem deve estar aqui, isso aqui deve ser uma loucura do meu cérebro. Ou eu vejo um negócio e penso, sei lá, eu vejo um negócio verde e eu penso, por que que isso é verde? Por que isso não é azul? Ou por que isso não é nada? Realmente isso tá na minha frente? Quer dizer, é uma loucura, é uma paranoia, é uma quase esquizofrenia, mas tenta entender o que eu vou falar. que todos os cálculos, todas as matemáticas, todas as comprovações científicas foram comprovadas por nós e não pela própria comprovação. Tá me entendendo? Tudo que foi descoberto foi descoberto por olhos humanos e o que eu tô tentando dizer é o seguinte, e os olhos humanos eles podem estar completamente errados e a gente tá analisando tudo a partir de um ponto de vista do ser humano que pode ter algum negócio no cérebro que faz ver tudo ao redor muito diferente do que é a verdadeira realidade. Então a gente começa a analisar todos os aspectos do mundo pelos nossos olhos defeituosos e aí a gente cria comprovações científicas de tal coisa de acordo com... porque as comprovações científicas que nós, que os seres humanos já acharam aí no mundo, elas dependem, olha como eu vou falar bonito, elas dependem da racionalidade humana. É isso que eu tô tentando dizer, e a racionalidade humana ela pode estar errada, ela pode estar completamente... e a gente não sabe. Então por isso que eu não consigo acreditar quando falam... Sei lá, cara, quando falam... Eu tava lendo sobre a teoria da relatividade e aí eu comecei a ler e comecei a pensar, cara, pode estar tudo errado, cara. Pode estar... Ah, não, mas vários cientistas depois comprovaram que tava certo. Mas como é... como? Se eu... É que eu vejo a ciência mais ou menos assim, tá? Se daqui a pouco o cachorro... os cachorros começaram a... aprender a falar, tá? Aí tu tá andando... e aí vem um cachorro e fala pra ti, cara, a gente descobriu a teoria da relatividade. Ele te explica, ah, o tempo, o espaço, blá, blá, blá. E aí tu fala, tá, mas isso não faz o menor sentido que tu me acabou... E como é que vocês sabem disso? Aí o cara... Ah, não, porque a gente tem um monte de outro cachorro lá na universidade. Que eles tão estudando os negócios e eles descobriram isso. E aí tu fala, ah, mas são uns cachorros. Só são uns cachorros. Uns cachorros. Só são uns cachorros. Como é que tu sabe disso? Vocês entenderam? Se o cachorro fosse analisar, ele ia ver as coisas de outro jeito. O que eu tô tentando dizer é que a gente não tem certeza de nada. Nem do que foi comprovado cientificamente. Porque foi comprovado por humano. E o humano é só um animal. É que é. Tu chega pra uma formiga e te diz, ah, eu descobri que a Terra é redonda. Ah, por quê? Ah, porque eu sei. Porque a gente comprovou, a gente saiu. Tá, mas tu viu com olhos de formiga. Os teus olhos podem estar vendo coisas completamente diferentes do que é de verdade. Tu não tem como me provar que a Terra é redonda. Eu não acredito que a Terra é redonda. Eu nem sei se existe a Terra. Pode ser tudo uma loucura isso aqui. Não é assim, ah, eu não acredito. Porque eu só tô falando que pode ser de um jeito... Pra nós ela é redonda. Pelos nossos olhos ela é redonda. Quando um cara saiu do espaço e viu a Terra redonda, ele viu a Terra redonda de acordo com os olhos do ser humano. Agora, se tu mandar um cachorro e ele soubesse falar, talvez ele ia olhar e ia ver, ah, não, a Terra é... Parece uma gosma. Ela toda... Eu não sei mais o que falar. Por que eu tô falando isso? Porque é do tempo. Porque eu tava olhando a teoria da relatividade. E toda a teoria da relatividade do Einstein se baseia no tempo. E o tempo não existe. Eu acho. Minha opinião. Quem sou eu pra desbancar Einstein? Só o Olavo de Carvalho pode fazer isso. Mas... Mas... Ele nem fez isso, coitado. Eu gosto dele. Ele ficou enchendo o saco do cara. O cara... Legal pra caralho. Mas... Aí eu... Durante a minha leitura sobre a teoria da relatividade, eu não entendi nada, tá? Pra mim era tudo abobrinha. Porque ele tá falando, ah, porque o tempo, o espaço, se tu viajar... O tempo passa mais rápido, se tu ficar aqui... Pra mim é tudo abobrinha. Sabe por quê? Porque o tempo é uma coisa criada pelos seres humanos. O tempo não é uma coisa que existe. Por isso que eu tô falando disso. Por quê? Porque não existe ano novo, cara. É só um negócio que tá acontecendo. Só... Que nem George Carlin falava, a vida não é uma coisa que ela começa aqui e termina ali. É uma coisa que começou há muito tempo atrás e continua acontecendo. Até que um dia vai acabar. Por isso que eu não acredito em ano novo, em aniversário, em nascimento. Ai, nasceu uma nova vida quando nasce o neném. Não, não nasceu uma nova vida. A vida existe há um tempão. A gente só tá continuando uma existência. Vocês tão entendendo? Por isso que eu não acredito em ano novo. Eu não comemoro, eu não faço nada. Eu fico... Se realmente o tempo existe, pra mim, isso é até meio que um... Se o tempo realmente existe, ninguém devia tá comemorando o ano novo. Porque todo mundo tem medo de morrer, todo mundo adora viver. Então vocês deviam tá furiosos, escondidos nos seus quartos, pensando, Puta que pariu, passou um ano e eu tô mais próximo da morte. Se vocês adoram tanto viver. Mas aí, é que a humanidade é uma loucura. Primeiro ela inventa que existe tempo. Aí a morte e a tragédia e o fim da vida é um negócio que ninguém gosta. Todo mundo fala mal, todo mundo tem pavor. Aí o que as pessoas fazem? Quando ela completa menos um ano de vida, ela faz uma festa de aniversário. Aí quando o ano do mundo termina, faz festa também. Como se tu acabou de dizer que tu tem pavor da morte, cara. A morte tá chegando. Quando passou esse ano, então tu faz uma festa. E todo mundo de branco também. Que isso? É isso que eu tava falando antes. Além de falar sobre o tempo, eu queria falar sobre usar branco. Que o que me... Não é o que me espanta, mas me deixa meio assim, cara. Como que isso chegou nesse ponto? Como que... Tenta meio pra me acompanhar. Como que... De repente... Quando foi a primeira vez que a humanidade, todo mundo usou branco? Quando foi que a humanidade decidiu, ah, vamos usar todo mundo branco. E por que branco? E por que fazer isso? Por que é um comportamento de massas? Por que as pessoas... Não sei, eu acho que é... O pavor de se sentir sozinhas e... Ou elas nem têm. Ou elas só... Ou é um comportamento aprendido. Que nem... Que nem qualquer outra coisa. Não é que nem qualquer outra coisa. Tem várias coisas que não são que nem isso. Mas sei lá, cara. Mas já que eu tenho que viver nesse mundo... E o meu maior prazer é destruir a alegria dos outros. Falando sobre isso. Eu vou falar, então, já. Vamos fingir que 2013 é uma coisa que existe. Porque não é. É só um negócio. É só uma coisa. A vida é só... O tempo não existe. O tempo é uma coisa só. Não tem segundos, minutos. Isso é invenção. Por que que 60 segundos é um minuto? Por que que não 80 segundos é um minuto? Me explica isso aí. Ah, porque nós comprovamos cientificamente que esse cálculo... Cala a boca. Tu comprovou cientificamente pra nós, humanos, que não somos nada nessa bosta. Então, o que que... Vamos falar, então. Vamos acompanhar a manada. Além disso, né. Todo mundo vai pra praia. Hã? Ano passado. Quando ninguém ouvia essa bosta desse podcast que eu gravava. E tinha um viu o podcast que era meu. Pra eu ouvir e me odiar mais. Como eu era imbecil e como eu sou ainda. Eu falei sobre isso. No último. E eu vou continuar batendo nessa tecla. Por que que vocês... Quando chega um dia e todo mundo bota umas malas atrás do carro e sai voando pro litoral. E aí reclama que tem trânsito. Aí posta foto do trânsito. Ah, esse trânsito. Ah, eu tô cinco horas na estrada. Que absurdo. Não aguento mais. Cara, ano passado tu fez a mesma coisa. Tu acha o quê? Tu acha que não vai acontecer isso um dia? Que tu vai viver, tu vai ir pra praia e não vai ter mais trânsito. Por que que tu não fica? Porque tu sabe que todo dia isso acontece. É que nem... É que nem... Sei, cara. É que nem... É que nem todo dia 31 tu sai da tua casa e dobra a direita e a direita vem um monte de porco e te estupra. Um monte de porco. É, porco. Aí no ano que vem, tu sabe que naquela rua vai ter uns porco que vão te estuprar. Aliás, tu não sabe quem foi a primeira vez. Então tu acha, ah, talvez na próxima não vai ter. Aí tu vai lá na rua, a direita e um monte de porco te estupra de novo. Aí tá, passa mais um ano. Tu vai lá na rua da direita e um monte de porco te estupra. Aí tu começa a pensar, cara, ano que vem eu não vou ali porque os porco vão me estuprar. É o que eu faço. Eu fico aqui daí. Eu não vou mais porque eu sei que vai ter trânsito. E as pessoas... Aí faz aquelas reportagens. Ah, o trânsito pra ir pro litoral de São Paulo. É um monte de gente. E esse monte de gente, ano passado, não fez a mesma coisa e sabia que ia acontecer a mesma coisa. E foi do mesmo jeito. Quer dizer, eu nem sei porque eu fico brabo com isso. Eu não sei. Quanto tempo tem? Quinze minutos eu não aguento mais. Mas o que eu ia falar, eu não aguento mais ficar aqui. Eu tô de pé. Agora é onze e vinte e um. Daqui a pouco vai ser ano novo. E eu tô aqui fedendo. De pé, gravando um negócio ridículo que não faz o maior sentido. Então o que que... Vamos lá, esse ano... Finge que existe realmente 2003, 2014. O que que aconteceu? O que que eu aprendi? Vamos fazer. O que que eu aprendi este ano? Um. Tentar fazer aqui. Um. Pessoas. Acho que um é... A internet é usada, na sua maioria absoluta, por crianças. E não usada de só acessar, mas de participar, de escrever, de fazer, de criar. 90% das pessoas que participam na internet não acessam, participam, é criança. Número dois. Pessoas não entendem arte. E não tô falando aqui que eu sou um artista de rua que vou lá e choro porque ninguém tá me dando moeda, porque isso aqui é arte, isso aqui é lindo. Não. Eu não tô falando isso. Porque as pessoas têm sérias dificuldades e... Por que que eu falo isso? Porque... Querendo ou não... Querendo ou não... Eu vou me odiar por falar isso. Mas é verdade. Eu não quero falar isso, mas eu vou ter que falar só pra desabafar. Querendo ou não, o que eu faço... Principalmente... Aqui menos porque aqui é mais livre. Então eu falo qualquer bosta. Mas nos meus vídeos. Querendo ou não, aquilo ali é arte. As pessoas falam, ah, tu é um personagem ou tu é assim... É óbvio que eu não sou assim, cara. As pessoas falam assim, ah, deve ser insuportável conviver contigo porque tu deve ser assim 24 horas por dia. O que que é isso, cara? Tu acha o quê? Tu acha que no meu trabalho eu chego lá e falo pro cara que tem três filhos e que ele tem que matar o filho dele e que eu sou fã do Nardone? Claro que não, cara. Isso é justamente, entre aspas, a arte é justamente o negócio pro cara deixar... O cara tem que ter um controle social. Isso é óbvio. Eu sei que tem que ter um controle social. Eu não posso chegar no meu trabalho e falar, sei lá, o meu chefe tem três filhos e eu falo, ah, tem um lixo. Tu fez três filhos e a culpa é tua, que tem trânsito. Agora tu vai voltar do trabalho pra casa, vai estar cheio de gente, sabe por quê? Porque gente que nem tu fica fazendo filho. E também não vou chegar numa casa de um pobre e falar, pobre, seu lixo, joga essa merda pela janela. Tá vendo o Nardone? Siga o exemplo. Eu não vou falar isso pro cara porque eu sei que isso é ser inconveniente agora. É lógico. Ah, tu é assim na tua vida? Claro que eu sou. Eu sou dentro da minha cabeça, eu sou. Eu sinto tristeza dentro da minha cabeça, mas eu não fico dizendo pra todo mundo que eu sou triste. Eu não chego na faculdade e falo, ah, cara, eu sou triste. E começo a teorizar sobre Hitler e sobre a tristeza e sobre Seja Feliz, continue produzindo. Assim, querendo ou não, é um texto. E isso fica me incomodando na minha cabeça. Esses pensamentos todos me incomodam na minha cabeça há anos. E eu comecei a escrever. Aliás, eu comecei a falar de forma engraçada na faculdade, nos lugares as pessoas sempre riam. Isso foi evoluindo naturalmente. E quando eu comecei a fazer vídeo, aliás, eu fazia vídeo de videogame, jogando FIFA. Aí aconteceu o que aconteceu. Eu comprei um Playstation 13 e pra continuar fazendo vídeo, eu tinha que comprar uma placa de captura. Porque não dava mais pra fazer. Porque no notebook o FIFA 13 não rodava mais o meu computador. Então eu comprei o Playstation. E aí eu fico com o canal parado um mês, dois meses. E fiz um vídeo falando sobre a placa. Sobre não ter conseguido comprar a placa. Fiz um vídeo pra explicar o que que tava acontecendo. Porque eu não tava mais postando vídeo de FIFA. Aí eu, no meio da explicação, eu comecei a falar sobre tristeza. Falei sobre como as coisas eram horríveis. E as pessoas começaram a rir e falaram, ah, faz mais disso porque é engraçado. Aí eu fiz mais um. Aí eu fiz outro. Aí eu vi o vídeo de uma mulher que ganhou a placa, simplesmente por ser mulher. E teorizei sobre isso. E aí foi indo isso. As pessoas iam rindo e iam continuando fazendo. Aí quando eu atingi um público maior, que é meio burro. Que é toda a maioria burra. As pessoas não conseguem entender a arte. Ou qualquer outra coisa que tu quer chamar isso, cara. Um escape. Isso pode ser um escape. Eu acredito em quase tudo que eu falo. Também não é assim. Também não é assim. Às vezes eu paro e penso. Será que eu realmente acredito nisso que eu falei nesse vídeo, nesse podcast? Ou que eu pensei agora? Será que eu acredito nisso? Isso deve ser tudo errado o que eu falei. Às vezes eu penso, cara. Tudo que eu falei já. Tudo que eu gravei. Tudo que eu pensei pode estar completamente errado. Eu não tenho certeza. Nem eu tenho certeza absoluta do que eu falo. Eu não sei. Eu só falo. Porque foda-se. Porque foda-se a vida. Porque foda-se tudo. Porque nada faz sentido. Por que eu vou ficar me preocupando? Aí isso é uma coisa que eu aprendi. Que as pessoas não conseguem compreender a arte. E às vezes eu fico... Uma coisa que me deixa meio brabo é que essas pessoas, na sua grande maioria, provavelmente ouvem Nirvana, ouvem Metallica, ou qualquer... Abre qualquer letra de qualquer banda que tu curte e lê aquilo. E, por exemplo, pega a letra do Metallica, olha pro James Hetfield e vê se ele se combina com ele a letra da Fate to Black. Vê se tem a ver o cara feliz, o cara rico. O cara escreveu essa música na época que ele tava no auge. Ele é até bonito, tatuado, faz... E aí, tu acha que ele não sente aquilo realmente? Óbvio que ele sente. Por isso que ele conseguiu escrever aquilo, cara. Eu fico... Como que pode o cara cogitar... Tem gente que cogita a possibilidade de que eu seja um personagem feito pra virar viral. Quer dizer... Como que um cara ia conseguir escrever tudo isso se não é realmente na cabeça dele que vem? Óbvio que é. Agora, eu não vou chegar num jantar, ou numa reunião, ou numa entrevista de emprego e vou... Eu tenho que fingir. Não é assim, como vocês acham que é. É o meu escape, é o lugar onde eu... Então, essa é a decisão número dois. Pessoas não entendem arte, pessoas não entendem... Não entendem nada, na verdade. A pessoa não consegue entender. A pessoa não consegue abrir um pouco o seu horizonte e pensar além do que ela quer pensar. Ah, essa é a verdade. Porque eu consigo... E às vezes não. Mas eu consigo detectar quando que o meu cérebro quer pensar o padrão. Eu consigo detectar quando... Às vezes eu penso em uma coisa e eu penso, não, isso aqui é o pensamento automático que o meu cérebro teria se eu não pensasse que ele era um pensamento automático. Conseguiu entender? Então, quando eu penso em um pensamento automático e eu consigo detectar que foi um pensamento automático, que eu consigo ver alguma coisa fora desse alcance normal, ou sei lá, e consigo fazer um raciocínio bizarro, consigo fazer uma teoria estúpida, que no final das contas ela faz um sentido, e justamente por ela fazer sentido é que ela é engraçada. Porque não é possível que aquilo faça sentido. É isso que eu vejo nos meus pensamentos, que as pessoas riem disso, porque eu começo a explicar um bagulho, um bagulho, o que é isso? Virei marginal agora. Quando eu começo a explicar alguma coisa, eu começo a teorizar, tentar explicar uma razão para alguma coisa muito absurda acontecer, por exemplo, do Nardone, eu disse que o casal Nardone fez um favor para o Brasil, essa é a minha piada, sei lá o que é isso, eu não quero também dar uma de stand-up comedy do Danilo Gentili, também não é assim. E aí a pessoa ri, porque ela foi acompanhando o meu raciocínio, e dentro do meu raciocínio, o casal Nardone ter jogado a Isabela pela janela faz sentido, e isso se torna engraçado. Por que eu estou falando? Já nem faz mais sentido do que eu estava falando da arte. Bom, isso não faz mais sentido nenhum. Número 3, o que eu aprendi este ano? Que eu sou bonito, que eu sou descolado, e que... Aliás, eu acho que é só isso que eu sou bonito, porque realmente aumentou a minha autoestima, porque você me achou um lixo, você me achou um horror. Chorava, deixei de ir em aula da faculdade, porque eu me olhava no espelho e pensava, isso não é possível. E daí eu comecei a fazer... Quando eu fazia os primeiros vídeos, eu tinha vergonha de pôr, porque eu comecei a falar, olha a minha cara, os caras vão me xingar muito de horrível, de olha esse imbecil. E para mim a surpresa começaram a dizer, ah, tu é bonito, tu não pode sentir isso. Número 3, a tristeza é... Eu já sabia disso, mas com os vídeos, isso ficou mais compreendível para mim. Ninguém entende a tristeza, e a tristeza está cada dia mais sufocada. Ninguém é permitido a sentir tristeza. Ninguém é... Não é que permitido, óbvio que tu pode sentir, mas não é uma coisa socialmente aceita. Se gays acham que eles são os... os oprimidos, tu não sabe o que é viver na pele de um triste que ousa admitir a sua tristeza e ousa lidar com essa tristeza como uma coisa normal e saudável que é. Eu acho que são essas coisas que eu aprendi, que a internet é completamente habitada por crianças, que as pessoas não compreendem arte, e eu não entendo como é que elas escutam. Por exemplo, Nirvana, que é um cara mais bonito que o Kurt Cobain. O cara é bonito, o cara tinha todas as mulheres do mundo querendo dar para ele, o cara tinha a banda do caralho, o cara tinha talento, e as letras dele são as coisas mais horríveis, horríveis de negativas que um ser humano pode ter criado. E além disso, o cara se matou. Não é na época heroína. Não é por causa da heroína, porque ele era triste. Porque quando o cara não consegue ver sentido, quando o cara sente isso, não tem o que explicar. Quando o cara sente isso... Que nem já disse o vocalista do Rage Against the Machine, o ódio é uma bênção. O ódio é saudável, não o ódio. É para falar em ódio. Eu li em algum lugar alguém dizendo que o niilismo ou a falta de sentido na vida é prejudicial. Porque se a vida não faz sentido, por que não cometer crimes e barbaridades? Basicamente ele falava que se a vida realmente não faz sentido, então todas as barbaridades que aconteceram no mundo são justificáveis. E é justamente o contrário. O sentido da vida para certas pessoas foi o que fez eles cometeram barbaridades. Por exemplo, nazismo. Os caras viam um sentido na vida, que era fazer isso. ser a supremacia alemã ou matar o judeu. Por exemplo, vamos lá, se Hitler tivesse mandado construir os campos de concentração para matar o judeu ou qualquer outra coisa, o comunismo, qualquer outra ditadura, um assassinato, um marido que mata a mulher ou a mulher que mata o marido ou alguém que joga uma criança numa lixeira ou que... Qualquer coisa dessas foram feitas por quê? Porque o cara via algum objetivo, algum sentido naquilo. Se o cara não... Se o Hitler, no momento que ele ordenou os caras a começarem a construir campo de concentração, se ele tivesse parado e pensado a vida não faz sentido nenhum. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou mandando esse cara construir campo de concentração? Não, cancela. Não faz sentido isso. A vida é uma bosta. Foda-se. Eu vou viver aqui normal, em paz, até morrer e deu. Quer dizer, ele fez barbaridades porque ele acreditava em algum sentido na vida. Então, que nem eu falei lá da briga do Atlético-Paranense-Vasco, aquele cara com um pau na mão indo bater no cara. E eu perguntei como é que esse cara no meio da briga ele não parou e pensou assim, olhou para o pau que estava na mão dele e pensou cara, que isso? O que eu estou fazendo? Eu estou brigando por causa de time? Olha o tamanho do universo. Eu não vou gastar minha energia com isso aqui. Ia largar o pau e ia embora. Quer dizer, eu considero que ver sentido na vida é a maior causa de todas as coisas ruins que vocês podem ver na história da humanidade. Porque sempre que alguém fez alguma coisa ruim é porque ela tinha um objetivo, porque ela via sentido na vida. Se ela não tivesse... Se no meio da maldade ela parasse para raciocinar e visse que a vida não tem sentido, aí ela ia parar de fazer a maldade porque não tem sentido fazer aquilo. isso também deve valer para a bondade também. Então, sei lá. O que eu estava falando? Quero são? Onze e meia. Sabe perguntas que alguém te faz um dia e tu nunca mais consegue esquecer essa pergunta e tu fica procurando resposta para essa pergunta e tu não consegue? Mais ou menos, eu vou explicar. Antigamente, há uns dois ou três anos, quando eu ainda era vidrado em mulher e eu achava que a minha vida dependia de mulher, então eu ia em festa e o caralho só para ver se eu conseguia enfiar minha língua na boca de um outro ser humano, que é uma coisa ridícula também, que não faz o menor sentido, por isso que eu parei de ir. Graças ao niilismo, eu parei de gastar dinheiro com bobagem. Então, quando eu ia, eu ia em festa de gay por quê? Porque era mais tranquilo, porque a festa de heterossexual tem aquele clima de competição no ar, os caras querendo pegar as mulheres, pegar as mulheres, então festa de gay para mim era mais tranquilo, porque tinha menos competição, os gays são mais amigáveis, e sempre acabava, a maioria das vezes eu não conseguia nada, eu ia com o objetivo de tentar ficar com alguém e não conseguia e ficava num canto, e acabava conversando com algum gay. E tinha um gay uma vez que queria me comer, aliás, ele queria que eu comesse ele. Aí, o cara, comecei a falar com ele, cara, não tem como, eu não sinto vontade de comer uma bunda de um homem, eu não sinto vontade de me relacionar com um homem. Ele falou, ah, por quê? Aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí lá pela Santos eu falei, cara, não adianta, eu gosto de mulher, eu gosto do cuzinho da mulher, eu falei assim, da bundinha, se eu fosse comer um cu, eu comia um cu de uma mulher, que é rosinha, bonitinho. Aí o cara falou para mim, daí, qual é a diferença entre comer um cu de uma mulher e um cu de homem? Um cu é igual, a mesma coisa. E até hoje, eu não sei a resposta para essa pergunta, até hoje eu não sei por que eu não comi um cu de um homem ainda. Eu mesmo não sei, não sei, é igual, a mesma coisa, mas é que não tem explicação. Até hoje eu não sei, por que eu não comi um cara ainda. No fundo, o prazer é o mesmo, mas não sei. Sei lá, cara, eu acho que deu, eu não aguento mais gravar isso aqui, meu pé está doendo de ficar de pé, então eu vou acabar por aqui, rapidinho também, porque estou suando aqui, quero só tomar um banho antes de passar a virada. Então se tu ouvir isso aqui antes, só acho que não vai dar. Se tu ouvir isso aqui antes da meia-noite, feliz menos um ano na sua vida, se tu ouvir depois, dá na mesma. Tchau.